Bom, hoje é dia de estreia aqui no nosso Jornal da Manhã, toda terça e sexta-feira o jornalista Beto Caetano vai trazer os bastidores da economia e do setor de negócios com 40 anos de experiência na área 22 só na revista Exame. Ele agora faz parte da equipe da Jovem Pan. Beto, bem-vindo aqui a Jovem Pan. O que você espera desse contato com o rádio? Muito obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia, Augusto. Bom dia, ouvintes e espectadores da Pan. Bom, eu espero reforçar, ajudar nesse trabalho de levar informação e compreensão sobre esse mundo da economia e negócios, que já é muito bem feito pela equipe campeã da Pan aqui. Então eu venho para reforçar esse time. Bom, você chega num momento de um furacão nas bolsas. A bolsa tem, claro, sempre por características, essas altas e as baixas nos negócios diariamente, mas algumas semanas a gente vê um movimento, não sei se é possível classificar esse movimento como atípico, mas efetivamente, Beto, o que está acontecendo? São inúmeros fatores contribuindo para isso. É, exatamente. Não chega a ser atípico, né? Porque a bolsa, periodicamente, passa por esses momentos de crise. Agora, é claro que esse foi um exagero, né? Quer dizer, a gente teve aí um dos piores dias para a bolsa dos últimos anos. Então, a gente viu as ações se desvalorizarem no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, as bolsas caírem, né? E isso provoca uma enorme preocupação para todo mundo, para toda a economia e para o dia a dia das pessoas, né? E agora, você disse dessa preocupação, né, Beto? O que a pessoa que não tem muita intimidade com o mercado financeiro, mas tem um dinheirinho lá investido, deve fazer? Manter o recurso lá ou tirar, esperar um pouquinho? É, a orientação, acho que da maioria dos analistas até, é de ter calma nessa hora, né? Quer dizer, exatamente o momento para não fazer movimentos bruscos, né? Quer dizer, cuidar de observar o que está acontecendo, claro, acompanhar. Não é uma situação que dê para ficar naquela, na visão lá do ministro Paulo Guedes, que falou que está completamente tranquilo, né? Não chega a ser isso. Mas também não é para se apavorar, né? Quer dizer, a bolsa, ela é uma ponta do mercado, a ponta mais nervosa. Então, ali se dão os negócios dia a dia dos sócios de empresa, grandes sócios e pequenos, né? Quer dizer, grandes fundos, grandes pessoas que têm grandes fortunas e se associam, se tornam sócios das empresas, vendem e compram suas participações no dia a dia, né? E aí, quando acontecem fatos que afetam as empresas, o valor dessas empresas pode subir e descer. Pode ser alguma coisa específica da empresa. Se a administração apresenta um bom plano, acaba de mostrar que a empresa teve lucro, ela vai ser valorizada, quer dizer, tende a ser valorizada pelos compradores na bolsa. Se a empresa tem um problema, por exemplo, seu produto começa a ter reclamações dos consumidores, deu algum defeito, dá uma onda, essa empresa pode perder mercado por concorrente, por exemplo, aí a tendência é de baixa. Agora, esses fatos, como a gente viu nesses últimos dias, são grandes movimentos que afetam todo mundo e pegam os setores inteiros, né? Então, a gente viu a questão do petróleo, que tem um fundo político e tem um fundo real do coronavírus se espalhando e reduzindo a expectativa de crescimento da economia. Quer dizer, o coronavírus já causou estragos de fato, como, por exemplo, fábricas na China que pararam de produzir componentes e isso afeta as empresas no Brasil, por exemplo. Uma empresa que depende de um componente eletrônico, de uma peça para carro e, eventualmente, não tem isso e a sua produção também vai ser afetada, né? No caso do petróleo, tem esse efeito de que a economia está sofrendo, então, essa perspectiva de redução por causa de uma novidade ruim que foi essa doença, mas tem também a briga política desses países que são os grandes produtores, né? Quer dizer, eles não querem perder espaço quando o mercado está em baixa. Rússia e Arábia Saudita que foram os protagonistas, né? E Estados Unidos também no jogo como o maior produtor e o maior consumidor do mundo. Então, isso daí afeta a Bolsa como um todo, né? Deu esse resultado de ontem que foi a grande queda, mas hoje a gente já tem uma leve recuperação, né? Então, é aí que está. Esses altos e baixos da Bolsa são esperados. Hoje já tem a Bolsa, as Bolsas da Águia já fecharam com uma pequena alta, a perspectiva nos Estados Unidos também é essa e vamos ver a Bolsa Brasileira que daqui a pouco está aí a todo vapor. Beto Caetano estreando aqui no Jornal da Manhã toda terça e sexta-feira falando sobre economia e negócios. Bem-vindo mais uma vez e até sexta. Obrigado, abraço para todo mundo, bom dia.